E agora, gente, uma dica super importante para vocês. Crianças e jovens entre 8 e 16 anos que amam dançar não podem perder essa oportunidade. Maria Emília Escola de Dança está oferecendo um curso gratuito, imperdível. Qualquer informação pelo WhatsApp 981-40-6540 ou pelo telefone 2252-2477. Essa é imperdível, gente. Vamos lá. Olá, amigos, de volta do nosso intervalo. Vamos àquele momento gostoso do nosso programa, onde hoje eu vou preparar para vocês uma tortinha de frango. Você pode chamar de tortinha, de bolinho, de cupcake, de salgado, de frango. E o recheio, vocês podem usar o recheio que quiserem. Pode ser calabresa, pode ser carne, pode ser salsicha, enfim. O recheio que vocês acharem melhor. Pode ser... Hum, agora me lembrei do cani. Muito bom também. Hum, deu até água na boca. Mas, enfim, você pode preparar o recheio que você achar melhor. Ok? Vamos aos ingredientes, então. Para a confecção da nossa tortinha de frango. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Duas xícaras de chá de leite. Três ovos. Sal a gosto. Três quartos de xícara de chá de óleo. 100 gramas de queijo parmesão ralado. É a sugestão, mas vocês podem usar a gosto também. 200 ml de creme de leite. É uma caixinha de creme de leite. E uma colher de sopa de fermento químico. E cheiro verde para finalizar. Salsinha e cebolinha para finalizar. Nós vamos colocar também algumas azeitoninhas recheadas. Que eu parti aqui bem fininho. Para nós colocarmos no recheio. Vai ficar super gostoso. O modo de fazer também esse lanchinho rápido. É muito simples. Vamos colocar todos os ingredientes no indicador. O leite primeiro, que é o líquido, né? É um lanche rápido, gente. Para você fazer em casa, para os seus amigos. Para a criançada que chegou. Enfim, muito rápido. Os três ovos. Três ovos inteiros, vocês viram, né? E três quartos de xícara de óleo. Eu já vou bater. Eu vou fazendo batendo aos poucos. Para ir homogeneizando a história, ok? Vou colocar esse aqui primeiro. Ok? Então nós batemos a primeira leva, que foi o leite, o óleo e o ovo. Vamos colocar agora, então, o creme de leite. 200 ml de creme de leite. É uma caixinha de creme de leite. Vamos raspar aqui com o nosso pão duro. E vamos colocar também a farinha de trigo, ok? Vamos colocando aos pouquinhos. Isso para não grudar. Nas laterais, vamos deixar só ela acomodar um pouquinho, né? Vou botar assim, ó. Para não grudar na lateral. Tiro daqui, ó. Ou, se você quiser também, você pode ir jogando enquanto o discador está funcionando, né? Vamos lá? Ok? Colocamos, então. A nossa massa já está bem batida. Vamos colocar agora uma quantidadezinha aqui de parmesão na massa, para dar aquele gostinho, né? Na massa. Vamos só colocar... Não, eu não coloquei, vocês perceberam. É sal, tá, gente? Eu acho que não vale a pena, porque já tem o sal do parmesão. Então, já vai ter aqui o nosso franguinho do recheio que eu fiz. O frango já está temperado também, né? Que foi refogado, desfiado. Então, acho que não tem a menor necessidade de sal. Vamos eliminar o sal, então, porque não tem necessidade dele. Coloquei o queijo parmesão. Vamos colocar, então, fermento. Uma colher de sopa de fermento. Vamos dar mais uma batida. Ok? Ok, gente. Já batemos, então, todos os ingredientes já estão aqui batidos. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar dentro das forminhas que já estão devidamente manteigadas e enfarinhadas. Você pode fazer nessa forminha de empadinha, né? Ou você pode fazer também num tabuleiro grande, como você quiser. Aqui fica parecendo um cupcakezinho e é uma coisa individual, fica gostoso para a criançada. Mesmo assim, uma apresentação mais transada para o nosso convidado, né? Para o nosso amigo. O que nós vamos fazer, então, agora? Vamos colocar metade da forminha com esse recheio, né? Com a massa. E vamos rechear. Uma aguinha, né? Que faz bem. Muito cuidado aqui agora, gente. Para não ficar derramando na forma, né? Vamos colocar metadezinha, olha só. Metade. Ok? Então, agora vamos colocar o nosso recheio. O nosso franguinho aqui já está bem cozidinho, bem desfiado, né? Então, vamos colocar aqui no meio um pouquinho do frango. Como eu falei para vocês, podem usar o recheio de sua preferência, tá? A minha sugestão aqui é essa de frango. Frango todo mundo come, né? Não tem nenhum problema. Ok, gente? Então, recheamos. Olha só. Vamos dar um toquezinho aqui. Na nossa... Colocar uma azeitoninha recheada, olha só. No nosso recheio. É bom, né? Quando você vai morder, aí você sente um saborzinho diferente, uma azeitoninha. Fica super gostoso. Vou colocar também um pouquinho de cheiro verde aqui dentro. Não vou colocar na cobertura, não. Na cobertura eu vou colocar o queijo parmesão. Ok, gente? Agora um pouquinho só de cheiro verde para dar um outro toque. Olha só que bonito fica. Aqui nós vamos jogar a massa por cima. Aqui nós temos salsinha bem picadinha. E aquilo que eu falei, não precisa ter pressa. Já que é um prato muito rápido de você fazer, é uma sugestão bem prática. Não precisa você ter pressa. Pode fazer com tranquilidade que vai ficar muito mais gostoso. Tenha certeza. Olha aqui. Opa. Ok, agora vamos completar com o restante da massa, mas não muito cheio, tá, gente? Só para botar um pouquinho por cima assim, tá vendo? Vamos colocar a pernazão porque ele vai crescer. Lembra que tem fermento na massa. Ok, gente? Então já preenchemos tudo aqui. E essa massa que sobrou, eu vou fazer um outro maior, um tabuleiro. Ou então fazer mais cupcakes na forminha. O que nós vamos fazer agora? Já recheamos, ó. Vamos colocar então só o queijinho parmesão por cima. Um pouquinho de parmesão por cima para dar aquele charme. E vamos levar. O forno já está pré-aquecido a 200 graus. E deve levar cerca de 25 minutos. Tá? Então isso depende também de cada forno, tá, gente? Sempre assim, né? Depende do seu forno. Ok, terminar de preencher aqui. Parmesãozinha é sempre muito gostoso, né? Dá um sabor especial. É o nosso prato. Ok? Já pusimos o nosso parmesão. Vamos agora levar ao forno. E vamos, enquanto está lá no forno, dar um jeitinho aqui na cozinha, né? Colocar aqui. Já está pré-aquecido. E aguardar. E eu já volto com vocês. Então, meus amigos, olha só. Estamos aqui com os nossos, ou cupcakes, ou bolinhos, ou tortinhas, não importa, muffin. É de frango, né? E eu já disse a vocês, vocês podem usar o recheio que vocês quiserem. Qualquer um vai ficar delicioso. Ou, enfim, ou com qualquer tipo de carne, qualquer tipo de... O palmito também fica uma delícia, né? Vocês podem fazer assim. Enfim, usando a sua imaginação. Essa é a nossa sugestão para o nosso Papo Gourmir de hoje. E eu agradeço muito a todos vocês pela nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez. E até o nosso próximo Papo Gourmir. 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 E até o nosso próximo Papo Gourmir.